Direto agora da nossa cozinha com a Andréia Rangel, muito obrigada por estar aqui, sinta-se abraçada e eu espero que você esteja curtindo o programa porque eu fico feliz com a sua companhia e fico muito graças a Deus pelo privilégio de poder te fazer companhia nesse momento. Se você está entediado em casa, tem gente que não aguenta ficar em casa, né? Fica pensando, ah, eu quero sair. Não, fica aí e vamos nos divertir um pouco aqui. Refresca a cabeça, desliga um pouquinho das notícias, vamos preparar um cupcake maravilhoso de pote, até uma opção para você fazer e vender, ganhar dinheiro, tá? Essa é a segunda aula de bolo no pote e o escolhido foi o cupcake formigueiro. Ele é irresistível, a Andréia ensina receitas sempre deliciosas e esse aqui, ó, só de olhar, a turma quer comprar, viu? É aquele que a gente compra com os olhos, né? Então vamos lá, vamos aprender, Andréia. Então, essa opção do cupcake é uma ideia que já vem nos Estados Unidos, ela é americana, que eles chamam de cupcake in a jar, que é no copo de vidro. E nós adaptamos para o nosso comércio aqui, vamos vender bastante. Eu vou começar colocando a manteiga aqui na batedeira e eu vou bater essa manteiga junto com o açúcar. Gente, são quatro colheres de sopa de manteiga com um copo de açúcar. Exatamente. Aqui a gente não vai bater o tempo necessário, né, Cláudia? Porque a gente não tem esse tempo. Na sua casa, você bate aproximadamente uns 10 minutos, até ficar bem fofinho. Tá. Vou dar uma batidinha aqui. Quando isso estiver bem fofinho, eu já vou colocando os ovos, que são os ovos e duas gemas. Você falou ainda há pouco que é bom a gente bater em torno de... De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos, é para bater bastante. Isso, tá bom? Isso faz a diferença depois. Exatamente. Tá bom? Tá. 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 Então olha, foram quatro colheres de sopa de manteiga com um copo de açúcar, quatro ovos e duas gemas. Quatro ovos inteiros com mais duas gemas, tá? Isso mesmo. Aí agora, na sequência, eu vou colocar o líquido e vou colocar a farinha já misturada com o fermento, tá? Então eu tô misturando o fermento na farinha e vou colocar o líquido. Que é um copo de leite. Um copo de leite. E com a batedeira em movimento bem lenta, eu vou jogar a farinha. Com o fermento, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Aqui, para a gente não fazer nenhuma sujeira, eu vou jogar, mas na sua casa você alterna o líquido com a farinha, tá bom? Vai um pouquinho com a batedeira ligada. É, com a batedeira ligada. Aqui é para a gente não fazer nenhuma arte. A nota é de sempre esquecer, né? Deixa a batedeira ligada. Exatamente, gente. Ó, vou dar uma mexidinha. Então, gente, na sua casa, essa massa vai estar o dobro do volume, tá? Aqui a gente não teve esse tempo. Porque você vai bater bastante a manteiga com açúcar, depois vai bater mais com os ovos. Agora, nessa parte da farinha não é para bater muito, né, André? Não, não bate muito para não criar aquela cadeia do glúten, né? Que a gente chama e aquela sua massa fica toda buchenta, né? Tá jóia. E aí, nesse momento, eu vou colocar os granulados, tá? Eu trouxe duas opções. O granulado de chocolate e o granulado colorido. Eu até comprei uns de estrelinha, que na hora que açou, eles realmente ficaram as estrelinhas no bolo. Ficou a coisa mais bonitinha. Ah, que legal, que fofo, assim, né? Tá? Então, assim, eu vou jogar o de chocolate. Você mistura na sua massa, de baixo para cima, para criar aquela leveza na massa. Colocar a luvinha aqui. E a massa está pronta, ó. Você vê, mesmo que a gente não tenha batido muito, ela já está uma massa fofinha. Uhum. Tá? E aí, eu vou pegar forminhas próprias para cupcake. Agora, como depois ele vai para o pote, esse formato do cupcake é importante? Ele aparece? Então, ele aparece pouco. Qual é a vantagem desse cupcake no pote? Ele assa muito mais rápido que um bolo. Ele levou, em média, assim, uns 15, 20 minutos para ficar assado. Então, a tua produção aumenta. Ah, e também não tem desperdício, né? Não tem desperdício, porque se de repente você não quiser fazer todos os bolinhos no pote, você pode vender só cupcakes. Tá. Olha, isso aqui é uma ideia mais ou menos do tamanho que eu assei todos os bolinhos, tá? Porque eles vão crescer. Exatamente. Tá um dedinho abaixo de massa, tá bom? Então, você tá vendo aí. Dá um espacinho para ele crescer. Tá bom? Vamos agora para a montagem? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Rapidamente, só vou ensinar o creme e o recheio e a cobertura. Tá joia. Então, o creme não tem segredo. Vai tudo no bowl, todos os ingredientes no bowl. O chocolate branco, o chocolate ao leite, o creme de leite. É muito fácil, viu, cão? Maravilha. A manteiga. Olha, a gente tá fazendo a culinária ao vivo aqui, mas eu quero e tô contando com você, que você que tem o seu canal no YouTube, que tá acostumada a fazer vídeo, grave o seu vídeo de aproximadamente 10 minutos, 12 minutos. Se passar um pouquinho mais, não tem problema, a gente dá uma editadinha aqui. Mas grave o seu vídeo e manda para a gente, tá bom? Aí, para o WhatsApp não vai dar certo, porque vídeo de 10 minutos não chega para o WhatsApp. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, mas aí vai ter a orientação de como é que você pode fazer isso. De repente, colocar pelo e-transfer. A gente vai se entendendo aí. Você que já faz isso no YouTube, já deve ter um pouquinho de conhecimento para conseguir mandar esse vídeo para a gente. Combinado assim, e vale o mesmo para o artesanato, tá bom? Você que já tem o seu canal, manda para a gente, que a gente vai passar aqui para poder compartilhar a sua receita, assim que você precise vir. Uma boa ideia, não é, André? Sim, ótimo, ótimo. Então, assim que a gente vai. Aliás, você também. Ah, eu vou mandar. Que você tem sua facilidade, você grava, então grava os vídeos que a gente passa aqui. Vou mandar sim, tá? Com certeza. Combinado. Então, olha, joguei tudo aqui, coloquei no banho-maria e vou deixar ele desmanchar totalmente, que vai se transformar. Eu estava colocando, eu estava dando o recado, eu vou te falar, vou falar o que você colocou, tá? Pois não, pode ser. Então foram 250 gramas de chocolate branco, 150 gramas de chocolate ao leite picado, uma lata de creme de leite, uma colher de chá de manteiga, uma colher de chá de essência de laranja. Então, 250 gramas de chocolate branco, 150 ao leite, uma lata de creme de leite, uma colher de manteiga e uma colherzinha de essência de laranja. Exatamente. A essência de laranja a gente vai colocar somente no final, tá bom? E ele vai ficar um creme assim gostoso, igual esse aqui, ó. Ah, bem cremosinho, mas é um cremoso que não é duro, é um cremoso bem macio. Exatamente, tudo que vai no pote, ele tem que estar um creme mais mole, pra que na hora que você coma, fique aquela coisa gostosa. Tá, colher, né? E a cobertura, um chantilly batido, que são uns 300 ml, com uma geleia de laranja. Gente, isso é maravilhoso, pode ser de morango, pode ser qualquer geleia. Isso dá um sabor maravilhoso na sua cobertura. Não só colocar o chantilly, ou muitas pessoas fazem o chantininho, né? Então essa é uma ideia também pra... Legal, hein? O chantilly com a geleia de laranja. Aumentar as suas vendas, né? E fica bem saboroso. Ah, e tem um diferencial, né? Às vezes você tem um outro tipo de geleia e, ah, não vou fazer bolo com uma essência de laranja, eu quero fazer de frutas vermelhas. Pode colocar uma geleia de frutas vermelhas. Vai criando. Então, vai criando o seu cardápio. A gente coloca no saco de conceitar. A Andréa Rangel dá aulas, ela faz tudo por encomenda também. Os bolos dela decorados pra festa, casamento, é a coisa mais linda, tá? Mesmo os pequenininhos. Agora, às vezes, você tem que fazer uma celebração, porque tica, em família, ela também faz, né? Então, pode entrar em contato com ela. Ela tá no Deia Cakes no Instagram, Deia Cakes. No Facebook, Andréa Rangel Bolos Artísticos. Andréa Rangel Bolos Artísticos. E o telefone é o 11-99645-6515. Isso mesmo. Eu vou te pedir dois minutos e a gente vai voltar com a montagem e com as dicas pro pessoal fazer e vender. Ok. Tá bom? Então, segura aí. Montagem e dicas preciosas. Aquelas dicas de preço, validade e muito mais. Não saia daí. A Deia vai ensinar a gente a montar o cupcake. Minha primeira pergunta é, esses potinhos a gente compra onde? Qualquer loja de produtos de festa, distribuidores de plástico. Dá pra comprar pela internet? Dá pra comprar. Tem muita gente que vende sim, com preço bem bacana. Tá, então agora você pode comprar pela internet. Aliás, tem atacados que também entregam as suas compras pela internet, tá? Vamos fazer isso. Porque a gente comer, as pessoas vão continuar comendo, né gente? Um docinho cai bem o tempo todo. E tem lojas de confeitaria que também entregam em casa. Então, não tem problema de não fazer. Então, vamos fazer. Tá bom? Então, olha, a montagem desse bolinho. Eu trouxe duas opções. Potinho de 120ml, potinho de 150ml. É o máximo que cabe o tamanho dos cupcakes. Eu faço um fundinho com chantilly. Tá. Gente, capricha. Quanto mais você caprichar, mais vendas você vai ter. Eu coloco o fundinho, ó, como eu te falei que bonitinho que ficou. Olha que fofo a estrelinha. Ó, será que viu? Aí, deu pra ver. Deu, né? Então, eu coloco o fundinho aqui. As pessoas colocam com aquele dosador de ketchup, pode molhar também, tá? Hoje eu trouxe a opção de quem não tem aquele dosador, colocar na colher. Só que a produção é um pouquinho mais lenta. A ganachezinha de laranja. Umas duas colheres, pelo menos, tá? Bem generosas. Fica quase que um pavê, né? Exatamente. Porque você pode abusar em molhar e tudo mais, aí eu vou repetir, ó. Aqui. Chantilly. Mais uma de chantilly. Bolinho. Esse aqui era o colorido, mas eu inverti porque às vezes é legal também deixar bonitinho. Aí eu repito, mais uma de chocolate e o bolinho em cima, que vai ficar exatamente igual aquele ali. Que fica uma graça, né? Eu não coloquei nada em cima justamente pra justificar o bolinho de formigueiro. Só que não esqueçam de molhar bastante, que seria, no caso, a última camada, ó. Maravilha. Quando você molha, ó, dá a cakes no Insta, no Face, Andréa Rangel, bolos artísticos. E o telefone é o 11-9-9645-6515. Posso provar? Lógico. Ah, todos estão muito bons, muito bons. Mas pega um desses assim, fechadinho. É, ou coloridinho. Então eu vou, deixa eu pegar uma colherinha aqui, ó. Colherinha de canqueque. É, esse é um detalhe, gente. Ó, que graça. Quanto mais elementos você colocar, mais delicado fica o seu trabalho. Fica mesmo, muito fofo. Mas calcule bem os custos pra você não gastar demais e ter um lucro menor. Me fala tudo agora, vai. A gente gasta quanto pra fazer a receita? Essa receita, dão 24 bolinhos, 24 cupcakes. No caso das coberturas aqui, eu fiz uma receita e meia. O total ficou de 37 reais. Se você vender por volta de uns 5, mais ou menos, o teu lucro é de quase 80 reais. Sai cada potinho montadinho em torno de 1,60. Olha que legal. Você paga o potinho, você compra o quê? Já de pacote fechado? Compra de 24, tem potinhos que vêm com 50. Esses aqui, que eu dei opção pra uma festa, por exemplo, eu não daria, assim, não daria dica pra venda, pra um consumidor, pra quem almoça. Esse é mais pra festinha. Que você pode decorar, entregar de presente, porque as embalagens desse aqui são muito mais caras. Esse aqui é mais baratinho. Muito mais. Que é o de 120. É quase uma diferença de 4 a 5 reais. E aí é maravilhoso, gente. De 120, olha, já comi 3 colheradas, vou pra quarta. E tem bastante bolo aqui, né? Você falou que dá pra vender a quanto? Esse a gente consegue vender em torno de 5 a 6 reais. Ô, delícia. Quero comprar. Ah, que linda. Maravilhoso. Arrasou. Arrasou. Muito obrigada. Beijo. Parabéns. Obrigada pela aula, pelas dicas. Ah, validade. Validade 5 dias. Tem que deixar na geladeira. Na geladeira. 5 dias na geladeira, tá? Isso mesmo. Na hora de vender também é legal levar numa geladeirinha. Porque não tem fruta fresca, se tivesse um dia. Mas como é tudo cozido, 5 dias tranquilamente. Muito bem. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Quer mandar beijo? Ah, beijo pra família, pros filhos, pra todo mundo, pro Brasil inteiro, que todo mundo fique bem em casa, né? Tudo de bom pra vocês. Beijo.